One Piece é com toda certeza um dos melhores animes da atualidade, tanto a sua história como seus personagens são muito bem trabalhados. E algo que tornou esse anime ainda melhor aqui no Brasil foi a sua dublagem. One Piece dublado é sem dúvidas uma das melhores coisas que já foram criadas pelo ser humano. É simplesmente quase impossível assistir esse anime dublado e não gostar, sério, é muito bom mesmo. E nesse vídeo eu decidi reunir todas as plataformas oficiais que possuem One Piece dublado em seu catálogo. Diferente do que muitos pensam, não é só a Netflix que possui One Piece, muitas outras plataformas também tem episódios em seus catálogos. Se você quer mesmo saber quais são as melhores plataformas para assistir One Piece, já explode botando o like aí embaixo. E se você quer sempre se manter por dentro de todas as novidades sobre o mundo dos animes, já se inscreve e ativa o sininho, pois assim você não perde nenhuma novidade. Eu sou o Renan e você está no melhor canal geek do YouTube e agora vamos para o vídeo. E a primeira plataforma que eu gostaria de mostrar é obviamente a mais famosa de todas, a Netflix. Basicamente, eu não poderia fazer um vídeo sobre One Piece dublado sem citar a Netflix. Em questão de quantidade de conteúdo, nenhuma plataforma consegue a superar. Atualmente, eles já possuem mais de 400 episódios dublados de One Piece em seu catálogo. E daqui para o ano que vem, já está previsto para chegar muito mais arcos, sendo um deles, inclusive, o grandioso arco da Batalha de Manine Ford. E não apenas isso, eles também possuem vários filmes de One Piece disponíveis, sendo eles, One Piece Z, Strong World, Nebulândia, Heart of Gold e por fim, 3D2Y. Além desses filmes, eles também possuem episódios especiais no catálogo. E para quem não sabe, episódios especiais são basicamente filmes que resumem alguns arcos da obra. E atualmente, os episódios especiais presentes na Netflix são de East Blue, Alabasta e Skypiea. E outra grande vantagem da Netflix é que ela possui o live action de One Piece de forma explosiva em sua plataforma. Então se você quer assistir a série ao invés do anime, fica aí a dica. E outra plataforma também muito boa para ver One Piece é a Crunchyroll. Para quem não conhece, a Crunchyroll é uma plataforma única e exclusivamente feita para animes e mangás. Eles possuem quase todos os animes do mundo em seu catálogo. Sério, é muito anime mesmo. E é claro que One Piece não ficaria de fora dessa lista. Atualmente, eles possuem todos os episódios do anime disponíveis em seu catálogo. Porém, não são todos os episódios que estão dublados. Até o dia da gravação desse vídeo, na Crunchyroll você só irá encontrar a dublagem disponível até o fim do arco de Alabasta. Eles começaram a investir pesado para trazer cada vez mais episódios dublados para a plataforma. Então é bem provável que nos próximos meses cheguem novos episódios com a dublagem. Mas caso você não se importe com isso e está querendo assistir o anime inteiro, a Crunchyroll é a melhor opção. Pois ela é a única plataforma oficial aqui no Brasil que possui todos os episódios de One Piece. Eles também possuem filmes e episódios especiais no catálogo. Sendo eles, Nebulândia, Heart of Gold, 32Y, East Blue, Alabasta, Skypia e o episódio do Sabo. E outra plataforma excelente é a HBO Max. Muitos não sabem, mas a HBO também possui muitos conteúdos de One Piece dublados disponíveis no catálogo. Depois da Netflix, a HBO foi uma das únicas plataformas que investiram pesado para possuir One Piece. Atualmente, eles possuem 130 episódios de One Piece dublados disponíveis no catálogo. Ou seja, resumidamente, eles possuem um anime até o fim do arco dela basta. Felizmente, assim como a Crunchyroll, é bem possível que novos episódios cheguem na plataforma a qualquer momento. Outra grande vantagem da HBO é que ela possui dois filmes que não estão presentes na Netflix. Sendo eles, One Piece Gold e Stamped, que pra mim, são os melhores filmes da obra. E outra excelente plataforma pra assistir One Piece é o Prime Video. E essa é outra plataforma que entrou na luta pelos direitos da exibição de One Piece e está investindo pesado pra trazer cada vez mais novos episódios e conteúdos do anime do pirata que estica. E assim como as duas plataformas que eu citei anteriormente, eles já possuem um anime dublado até o fim do arco dela basta. Porém, eles têm um diferencial muito interessante. Além de possuir os filmes de One Piece Gold e Stamped, eles também têm disponível no catálogo o filme One Piece Head, que é o mais novo filme da obra lançado em 2022. Eu acredito que no Brasil, apenas duas plataformas oficiais possuem esse novo lançamento disponível no catálogo. Então, diante dessa vantagem, acredito que vale a pena assistir pelo Prime. E uma plataforma pouco conhecida que também possui um One Piece dublado é a Claro TV+. Acredito que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo nem sabiam que a Claro possuía um serviço de streaming. Mas sim, eles possuem uma plataforma própria. E como eles não são bobos, logo que lançaram a plataforma, eles já investiram e trouxeram One Piece para o catálogo. E mais do que isso, além de trazer episódios dublados, eles fizeram algo inédito que nenhuma outra plataforma fez. A Claro TV+, entrou em contato direto com os produtores de One Piece e traduziram o estilo dos episódios para português. E isso é algo tão incrível que nem a própria Netflix conseguiu ter se feito. Se você for assistir um episódio de One Piece pela Netflix, o título vai aparecer em japonês durante o episódio. Mas se for pela Claro, ele vai estar em português. E mesmo que seja apenas um detalhe, é com certeza um detalhe que faz toda a diferença. Atualmente, a Claro TV+, possui 61 episódios de One Piece no catálogo, tendo o anime até o fim do arco de Steve Blue. E eles também possuem alguns filmes da obra, sendo eles, One Piece Stamped e Gold. E outra plataforma pouco conhecida que também possui One Piece é a Apple TV. Sim, por incrível que pareça, a Apple também tem uma plataforma de streaming. E ela me surpreendeu bastante, pois em seu catálogo, eles possuem mais de mil episódios de One Piece. Sendo o mais exato, eles possuem mil e seis, tendo mais de 90% do anime disponível na plataforma. E obviamente, esses mil e seis episódios não estão dublados. Na verdade, eu não consegui nem ter a confirmação de quantos episódios desdublados eles possuem. Mas provavelmente, eles devem possuir um anime dublado até o fim do arco dela basta. E outra surpresa que eu tive com essa plataforma, é que além dos filmes One Piece Gold e Stamped, eles também possuem o filme One Piece Red no catálogo. E isso é bem interessante, pois até o dia da gravação desse vídeo, dentre as plataformas oficiais de streaming aqui no Brasil, apenas o Prime Video e a Apple TV possuem esse filme no catálogo. Mas agora eu quero saber de você, qual a sua plataforma preferida para assistir One Piece? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E no mais é isso, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ajudar esse vídeo e esse canal a ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que você está esperando já se inscreve e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E no mais é isso, muito obrigado por tudo. Valeu, fuiá! E no mais é isso, muito obrigado.